Música Música Vamos procurar um hotel aqui Agora sim É um belo quartinho de hotel Um bom banheiro E uma vista porcaria Uhul Olha lá, olha o que a TV escreve aqui Mr. Mosquem, bem-vindo Ufa Finalmente Finalmente pegamos o hotel Então tiramos as mochilas das costas Nossa, o dia inteiro hoje, hein? Mas nunca ficamos na rua Não Música 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 Música